Pessoal, que bom estar diante aqui de vocês de novo. Estou muito animado para o início desse 2024 aqui na Câmara Municipal. Hoje, 31 de janeiro, é o último dia do recesso. Eu espero que meus 40 colegas parlamentares tenham tido tempo para repor as suas energias, porque temos muito trabalho pela frente. Então, vou pontuar para vocês aqui alguns temas que eu considero muito relevantes para a cidade e para a Câmara Municipal. Tema número 1, ônibus. Vamos ao assunto. A partir de amanhã, começa a contar o prazo do projeto de resolução para que a passagem de ônibus volte de 5h25 a 4h50. Vou relembrar aquilo que eu disse no finalzinho de dezembro, quando, infelizmente, houve o aumento e nós tínhamos o início do recesso e não poderíamos, portanto, seguir com os prazos. Até o dia 7 de fevereiro, nós temos um prazo para emendas. Considerando o carnaval, os líderes de blocos e bancadas vão ter até o dia 21 de fevereiro para indicar membros dos seus blocos ou bancadas para compor uma comissão de 5 membros. E, a partir do dia 22, essa comissão tem até 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, para reunir-se e emitir um relatório e aprovar um relatório desse projeto de resolução que precisa ser aprovado aqui no plenário. São necessários 21 votos para que ele seja aprovado e aí a passagem retorna ao seu valor. Eu quero sugerir, e quero aqui até estar em sintonia com o jornalista Eduardo Costa, que hoje, na rádio Itatiaia, pela manhã, no Conversa de Redação, eu ouvia, sugeriu que a gente sentasse à mesa com o Cetra para que fosse discutido o custo do sistema. Eu acho realmente essa uma sugestão muito boa, porque eu já vinha cobrando o prefeito de Belo Horizonte esse número. Vamos relembrar, gente, no ano passado, em 2023, o custo do sistema foi orçado em 1,5 bilhão de reais, e o subsídio era de 0,5, ou seja, nós subsidiamos um terço do sistema total da mobilidade em Belo Horizonte. Já em 2024, de acordo com o orçamento da Prefeitura, esse valor foi para 1,8 bilhão, e o subsídio reduziu-se para 0,4. Assim sendo, nós temos uma grande preocupação, e é por isso que eu quero, sim, que essa comissão chame o Cetra. Esse valor de custo está representando de verdade o custo do sistema na cidade, ou houve uma maquiagem orçamentária para não dizer quanto custa o sistema e se gastar menos com a população? Qual que é a minha preocupação? Vocês viram que virou até meme a quantidade de novos ônibus que passaram a circular na rua. Isso é mérito da Câmara, que aprovou um projeto cobrando veículos novos. Aí eu pergunto, eles vão continuar sendo comprados? Nós temos cerca de 2,5, 2.500 veículos nas ruas da cidade. Mais de 500, na verdade, já são novos por causa dessa lei. A Prefeitura tem plano de continuar repondo, ou nós vamos ver a cena de gente coberta de fuligem e de ônibus sendo ensandiado no meio do centro da cidade? Por que eu estou perguntando isso? Porque, na semana passada, o que eu vi na Prefeitura de Belo Horizonte foi um teatro e um marqueteiro muito abusado com a paciência da população de Belo Horizonte. Eu fiquei com uma vergonha alheia do prefeito, batendo na mesa, dizendo que a tolerância era zero e que a farra tinha acabado. Ele acordou agora, ele assumiu o mandato agora, ele resolveu perceber o que está acontecendo na cidade agora. É de rir. Sabe por que é de rir? Eu vou falar para vocês o que são os pontos mais falsos do que ele falou naquela coletiva. Ele numerou oito pontos. O principal tem a ver com multa. Depois eu juntei os pontos e entendi por que o prefeito chamou aquela coletiva. As multas sequer são do sistema novo que a gente aprovou, porque é muito melhor. Se não se cumpre, não se paga o subsídio. As multas são anteriores. E o prefeito mandou aqui para a Câmara Municipal um projeto de lei do Reativa BH, em que pessoas físicas e pessoas jurídicas podem participar de um projeto, de um programa que abate o valor das multas com o pagamento. Claro, os empresários de ônibus viram, leram o projeto, leram a lei e eles se enquadram. E, por isso, queriam pagar já as multas com desconto. A prefeitura não deixou. Em seguida, eles fizeram o depósito em juízo e estão querendo pagar as multas. O prefeito, que só depois foi perceber que a lei dele abarca, sim, as empresas de ônibus, fez aquela cena para vocês para dizer que ele era contrário. E, o pior, está querendo discutir isso judicialmente. Ele vai perder, porque a lei é claríssima, se aplica às empresas de ônibus. Vou dar um exemplo. A prefeitura fala que são multas que não cabem na lei. Quando se estipulou que a empresa tinha que colocar álcool em gel no ônibus, isso não era um contrato, isso era um decreto da prefeitura. E, se você vai lá e autua, nós estamos falando de multa administrativa, sim. Ou seja, é óbvio que as empresas podem pleitear êxito. E já depositaram 10 milhões para entrar nos cofres da prefeitura. Por conta de marqueteiro, por conta de um ano eleitoral, o prefeito quer fingir que ele não quer receber isso. Para depois de muito tempo brigando na justiça e perdendo, aí elas vão pagar com desconto. Não passou de cena esse anúncio de tolerância zero. Isso é tolerância total. Ou seja, ele não leu o projeto de lei que ele mandou para a Câmara? Ou pior, ele está querendo incorrer em improbidade administrativa, escolhendo quem pode ou não pode ser beneficiado pela lei que está em vigor na cidade? É patético. É completamente patético. Ou seja, já tem 10 milhões na conta, pega a FUAD. Pega e começa a aplicar a imobilidade. Porque tem outra coisa nessa história. Para onde vai esse dinheiro? Não sei se vai para ônibus novo. Então, todas as vezes que o prefeito vier falar de tolerância zero ou desfilar na cidade fingindo que está fiscalizando, essa questão de multa é uma piada de mau gosto. O que ele deveria fazer e não está fazendo é cobrar uma fiscalização intensa. Agora há pouco, o jornal O Tempo publicou uma matéria mostrando que um ônibus disfarçou a rota para não ser pego pela fiscalização. Então, ou seja, é essa fiscalização que não acontece. Segundo ponto, que eu estou mandando agora um ofício para vocês, que eu mandei para o prefeito. Vai fazer um ano. Vereador Heloide, como vai? Por favor, fique aqui do meu ladinho, já que você chegou. Tudo bem? Está aqui a relatora, inclusive, da CPI dos ônibus, que se encerra nessa sexta-feira. Não é, Heloide? Bom que você já conta para o pessoal algumas novidades. Segundo ponto é que nós já estamos para fazer um ano, gente, da lei que nós aprovamos aqui na cidade sobre faixa exclusiva e outra lei sobre bilhetagem eletrônica. Pergunto a vocês, quantos... Eu não vou perguntar quilômetro, não. Quantos centímetros de faixa exclusiva foram feitos na cidade de Belo Horizonte? Zero. A principal reclamação do povo é, primeiro, a qualidade, segundo, o tempo que se gasta no veículo, porque não tem ali uma faixa exclusiva para ônibus. Zero. Não é tolerância zero. É faixa exclusiva zero. A prefeitura não fez nada. Terceiro ponto que é muito importante cobrar da prefeitura. Quando a gente entra ali no ônibus, muita gente ainda paga no dinheiro. Demora por causa do troco, de passar na roleta. Isso vai tirando dois, três, quatro minutos ali da viagem, que, no final, dá um atraso total. Quantos ônibus na cidade já estão operando sem receber dinheiro? Ou seja, qual é a porcentagem dos veículos e do sistema que estão com bilhetagem eletrônica em vigor? Próximo de zero. Isso atrasa as viagens das pessoas. Então, assim, não passou de uma piada de mau gosto o prefeito anunciar tolerância zero, que visa apenas eleição e não a cidade de Belo Horizonte. E agora eu estou comunicando para vocês o que me causou mais espanto. Também está no WhatsApp de todo mundo já. A prefeitura de Belo Horizonte resolveu acordar. O prefeito falou de tolerância zero, Luíde. Vou te contar uma em primeira mão. Você lembra que, lá atrás, ainda na CPI da Caixa Preta e da BH Trans, a gente exigia que a prefeitura ouvisse a promotora Luciana Ribeiro, que tem uma ação civil pública para anular o contrato de ônibus, de 2008, e a prefeitura ficava ali sem saber o que fazia e tal. Agora, depois de muito tempo, as pessoas lá na Procuradoria da Prefeitura perceberam que há um problema grave mesmo no contrato. Está em primeira mão, vocês vão ver, a prefeitura admite que está em vigor em Belo Horizonte um contrato eivado de irregularidades. Só que, surpreendentemente, sabe o que a prefeitura pede para o Ministério Público para não fazer nada, para deixar as coisas como elas estão. Então, isso é tolerância zero? Piada, Fuad, de mau gosto, de mau gosto. Como é que você faz um documento para o Ministério Público reconhecendo que o próprio corpo da prefeitura aponta as irregularidades e pede para deixar tudo como está? Então, ou seja, a gente está cobrando aqui na Câmara Municipal as mudanças que vão fazer diferença na vida da população. Faixa exclusiva, bilhetagem eletrônica e fiscalização decente. E, se possível, claro, a anulação do contrato. Eu não quero entrar aqui, até bom que você apareceu. Eu ia só mencionar que a CPI dos ônibus sem qualidade investiga, sobretudo, a BH Leste e a Transoeste. BH Leste, diga-se, que foi o grande feito do prefeito Fuad de Noman da gestão dele. Vamos lembrar que a BH Leste foi aceita por uma anuência da gestão do prefeito. E é essa empresa que cobriu de fuligem passageiros e teve um ônibus pegando fogo na Avenida Algo de Lima. Ela própria. Por que o prefeito deu a anuência? E dá para sustar um contrato de uma empresa como essa? Dá sim. Inclusive, se eu fizesse parte dessa CPI, eu sugeriria um projeto de resolução para sustar contrato que precisa de 14 assedaturas e 21 votos aqui no plenário. Mas isso eu deixo aqui para a Luide, assim que ela quiser falar, na sequência, falar. Bom, sobre ônibus, eu deixo isso para vocês. Questão de servidor público aqui em Belo Horizonte. É um tema que, para nós, é muito caro. O projeto de lei chegou, são dois projetos de lei, chegaram no apagar das luzes ali de dezembro, 29. Amanhã começa a tramitar o prazo. Já na terça-feira que vem, possivelmente, o parecer vai estar aprovado na Comissão de Legislação e Justiça. Por conta da data do carnaval, é provável, e a Câmara vai fazer todos os esforços para que o projeto seja aprovado em março e para que os servidores da nossa cidade tenham o seu reajuste. Quero anunciar que a Câmara Municipal decidiu, por um reajuste de 10% dos servidores aqui da Câmara Municipal, um valor maior do que o dado pela Prefeitura de Belo Horizonte, porque as nossas contas estão no azul, ao contrário das contas em vermelho do prefeito. Ainda, eu fico muito preocupado com a não inclusão dos professores nessa discussão do aumento salarial. E faço votos de que a Prefeitura abra mesmo o diálogo para que eles sejam respeitados nesse aumento. Ainda, gente, você sabe que no ano passado, né, Luíde, houve um ou outro aqui que ficava, ah, a Câmara não está votando. Não preciso repetir que 2023 foi o ano com o maior número de projetos apreciados nesse plenário na última década. Nós estamos falando de centenas de projetos, e tanto é prova isso que vocês se recordam que, como eu tomei posse como presidente da Câmara Municipal, eu tinha como meta a redução brusca do número de projetos tramitando aqui na Casa. Então, para provar que eu falo e faço, em 2023 nós começamos com cerca de 700 projetos tramitando aqui. E nós vamos começar 2024 com cerca de 120 projetos tramitando, sendo 26 já conclusos para votação em fevereiro. Então, amanhã nós temos o início do plenário aqui, no Amintas de Barros, e nós vamos, não temos colégio de líder, e excepcionalmente em fevereiro, eu vou escolher esses projetos que estão aqui conclusos para a gente pautar aos poucos, ao longo das dez sessões de fevereiro. E qual que é a minha meta para o ano de 2024? Se em 2023 era reduzir de 790%, e a gente conseguiu isso, agora é não deixar o balde encher de novo. É manter a Câmara Municipal com cerca de 100 projetos de lei tramitando no máximo, até para auxiliar a sociedade e a própria imprensa a ver o que está sendo tramitado aqui na Câmara Municipal. Então, nós já vamos diminuir em 20% agora, em fevereiro, os projetos de lei. E agora eu quero uma outra pauta aqui, que geralmente é recorrente do FUAD, que eu vou apelidar de choradeira do prefeito. Ele não pode ver o microfone da imprensa para ele começar a choradeira recorrente, de, ai, o presidente não faz os meus projetos avançarem. Choradeira. Por quê? Vamos dar nome aos bois aqui. Nós temos quatro mensagens do Executivo, quatro mensagens do Executivo, enviadas em meados do segundo semestre do ano passado, que tem o potencial de quebrar ainda mais a cidade. Eu quero repetir, o FUAD quebrou a cidade. Nós estamos no vermelho. Quatro dessas mensagens tratam de empréstimos que somam quase 2 bilhões de reais no ano eleitoral. Não é trivial. E esses textos não estão claros, não estão dizendo para onde vão os recursos. E isso pode configurar, inclusive, tentativa de burlar o próprio orçamento da cidade para que ele receba dinheiro de empréstimo e coloque onde bem quiser. Pode, e não seria a primeira vez, ser o caso de devolução dessas mensagens para a Prefeitura. Como a minha antecessora, inclusive, a ex-vereadora que presidiu a casa, já fez. Quando o presidente, o prefeito da época, Alexandre Cali, mandou uma mensagem para a casa e, por falta de clareza, a mensagem foi devolvida. Nós estamos falando, gente, só da cifra de 2 bilhões de reais. É 10% do orçamento. Sem clareza. Esses dias choveu e alagou o Santa Lúcia e ele veio querer culpar a Câmara Municipal, sendo que aqui não há nenhum empréstimo para a região do Santa Lúcia ou do próprio Centro-Sul, que o jornal O Tempo recentemente revelou que é a par da cidade que mais tem problemas com alagamento no futuro. Então, essas quatro mensagens estão sendo analisadas e, se ficar chorando muito e não der clareza, porque, afinal de contas, nós já pedimos reuniões, nós já pedimos esclarecimentos, não são respondidos, não custa esses projetos serem devolvidos. Eu vou repetir, a Câmara Municipal não é banco, vereador não é caixa de banco para ficar soltando dinheiro para o prefeito. Daqui 10, 20 anos, se essa cidade estiver muito endividada, alguém vai se perguntar assim, quando foi que essa dívida começou a ser criada? Como é que ela começou a crescer? Então, a Câmara está cumprindo esse papel que, muitas vezes, as pessoas não reconhecem, mas de garantir que haja responsabilidade fiscal na cidade. Esses são quatro projetos. Tem um outro também, que ele assina um cheque bilionário para adquirir um prédio na parte centro-sul da cidade. Esses são cinco projetos, portanto, de mensagem que podem ser devolvidos, se essa choradeira não parar. E ainda eu quero ver o prefeito ter a coragem de ir na Praça 7, toda vez que ele fala para você, ah, o presidente, não deixa os meus projetos avançarem, e contar que tem três aqui que ele quer que avance, que criam mil cargos de livre nomeação na Prefeitura de Belo Horizonte no ano eleitoral. Isso para alguém que diz que faria muitos esforços para garantir que não houvesse um déficit maior. Conta para a cidade inteira que os projetos que estão parados aqui na Câmara criam mil cargos de livre nomeação. Será que o povo concorda com isso? Será que isso reduz o déficit da cidade? Será que isso é importante para o município de Belo Horizonte? Ou será que é melhor apertar o cinto para a gente não comprometer o nosso caixa? Então, quando o prefeito começar com a choradeira habitual que a Câmara não avança com os projetos dele, são oito, tá? Quatro que somam dois bilhões de reais não explicados, um que é um cheque para comprar um prédio da região centro-sul e três que criam mil cargos de livre nomeação. E eu acho que a Câmara Municipal está dando uma lição do que é o papel de um poder legislativo ao não deixar a farra do boi correr solta. Para fechar aqui para vocês, nós ainda temos a CPI das pessoas em situação de rua, que se encerra na semana que vem, que, na minha visão, já teve um papel muito importante. Toda vez que os vereadores estavam chegando em um abrigo ou em um equipamento, eles tratavam de limpar. Ou seja, falta zelo nos equipamentos que cuidam das pessoas em situação de rua na cidade. E, visivelmente, falta vaga. Nós estamos aí com pessoas e pessoas e pessoas, muitas pessoas na rua, e a Prefeitura não apresenta um projeto efetivo para abrigar essa gente. Ainda, a CPI da Pampulha começa dia 20 de fevereiro, e essa CPI da Pampulha é uma lavada de alma, porque vocês se lembram do que propósito isso gerou no encerramento da última, isso gerou quase o start do processo de cassação contra mim, e eu afirmava que a Câmara tinha o direito de investigar. Primeira derrota da Prefeitura. O Tribunal de Justiça falou que esse é mesmo o papel da Câmara, tem outra CPI aí criada, ao contrário do que queria a Procuradoria da Cidade. Segundo, o próprio Tribunal de Contas do Estado reiterou o que eu já disse, a Prefeitura não está cuidando direito da Pampulha, ela está mais suja e mais assoreada. Então, o patrimônio de todos os belo-horizontinos está correndo muito risco, porque a Prefeitura fica mais ocupada em cuidar, em atrapalhar a vida dos vereadores que querem fiscalizar, do que resolver o problema. E eu desejo muita sorte para o vereador Sérgio, que vai presidir, e o Braulio, que vai relatar. Cobranças para o prefeito. A primeira eu já falei, para ele parar com a choradeira e começar a trabalhar, e mandar para a Câmara Municipal o que ele não manda há anos. Ele já assumiu, são quase dois anos de fuade, e nós estamos cobrando dele. O projeto de lei da lei da conferência está em alguma gaveta da Prefeitura para explicar para todo mundo. Esse é um projeto que resolve regularização de várias ruas na cidade, vários bairros, vários estabelecimentos. É um chororô aqui de muito cidadão que está dependendo disso, para regularizar seu negócio, para regularizar sua residência, e a Prefeitura não manda para cá. Segundo, não manda para cá a revisão do Código de Obras e Edificações. É por isso que a construção civil está sendo espalhada para a região metropolitana, e nós estamos perdendo empregabilidade e unidades habitacionais. Ainda, ele não manda para cá a revisão do Código de Posturas. Nós estamos com vários problemas por conta dessa lentidão do FOAD. Bares que têm mesas recolhidas às 11 da noite, empreendimentos que não estão funcionando, dificuldade de abrir um negócio, porque a Prefeitura não manda para cá o Código de Posturas. E tanto obras, edificações e posturas vão contar com a comissão especial, aqui na Câmara Municipal, para discutir esse assunto. E também não vem para cá, estou cobrando aqui o prefeito, a Lei de Liberdade Econômica, que também geraria mais emprego e desenvolvimento econômico em uma cidade que está completamente parada, e eles não mandam isso para cá. Muito bem. Para fechar, a partir de 19 de fevereiro até 19 de março, está aberto o concurso público da Câmara Municipal. São 91 vagas, as informações estão todas no site. e aquele assunto que é uma espécie de vale a pena ver de novo, a comissão processante, ela se inicia amanhã, sem muita novidade, vocês já cansaram de ouvir sobre o assunto, já sabem o que é a questão, estava aqui em uma coletiva, falei sobre o que falei de um vereador, resolveram usar isso de desculpa para abrir uma outra comissão processante e me forçar a sair da presidência. Eu acho que eu já deixei muito claro, claro, claríssimo, que eu não vou fazer isso. E é uma perda de tempo para esse parlamento e para a Câmara Municipal ficar insistindo nessa ideia. E eu faço das palavras do Álvaro Damião as minhas palavras. Nós temos que nos preocupar aqui com a cidade. Eu acho que o vereador Álvaro Damião tem feito um papel muito importante aqui na Câmara Municipal de alertar que esse caminho de ficar tentando caçar mandato de colega para fazer política não é o caminho. Então, as oitivas dessa comissão vão até na quinta-feira da semana que vem, dia 8, e, na sequência, até o dia 23, eu terei o prazo para as alegações finais e até o dia 4 de março nós temos o prazo para ela terminar. E eu acho que vocês vão ter um final similar, parecido, e a gente vai, quem sabe aqui, deixar isso para trás e começar a conscientizar todos os colegas da Eloide que a cidade espera da Câmara é trabalho a favor do povo e não perda de tempo. É isso. Estou à disposição aqui de vocês. Ezequiel. Boa tarde a todos. A pauta que eu queria perguntar é sobre o transporte. Você comentou aqui sobre um parecer da Prefeitura que fala de várias irregularidades do transporte. Eu queria saber se... Eu queria que você detalhasse um pouco mais essas irregularidades e se tem um cartel comandando o transporte público em Belo Horizonte. E... Quem é o nome do empresário que comanda esse cartel aqui em Belo Horizonte? Se é o empresário Rubens Lessa, que é alvo da CPI aqui na Câmara. Essas duas perguntas é... Detalhar um pouco mais as irregularidades. Se tem um cartel e se é o empresário Rubens Lessa, que é alvo da CPI, que é o que comanda o cartel da Prefeitura aqui em Belo Horizonte. Ezequiel, eu presidi a CPI da Caixa Preta da BH Trans quando eu vejo alguém falando assim Ah, mas a Caixa ninguém nunca abriu. Nós abrimos aqui na Câmara Municipal. Vocês acompanharam. O que se tratava abrir a Caixa Preta da BH Trans? Explicar como se deu o processo licitatório de 2008 e como acontece o tratamento desse contrato que, em teoria, vai até 2028. A CPI se dedicou, naquele momento, a três eixos. Primeiro, mostrar que na licitação houve irregularidade que configurava um cartel. Nós encaminhamos isso, inclusive, para o Cade do Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça falou que é cartel mesmo. Só que nós não podemos fazer nada porque o prazo de atuação do Ministério da Justiça já acabou. Depois, nós mostramos que a auditoria que foi feita durante o governo Calil, inclusive, quando o Fouad era o secretário da Fazenda e na pasta dele foi chamada a auditoria, não tinha capacidade de mostrar os dados concretos dessa auditoria. E achamos, inclusive, não uma caixa, mas oito caixas que estavam no depósito mostrando todo o contrato e deixando claro, olha, Prefeitura, este contrato tem que chegar a um fim. A partir da posição da CPI, a Prefeitura de Belo Horizonte abriu dois processos ali dentro. Um sobre a auditoria, que diz que nada estava errado, e o outro sobre o próprio processo licitatório, que agora, para nossa surpresa, não foi alardeado pelo prefeito na coletiva que ele chamou. Ele não deu uma palavra sobre isso, porque ele aponta que tem várias irregularidades e pede para o Ministério Público não fazer nada. Isso não é tolerância zero. Isso é chicana. Em relação ao que você me pergunta... Só um minuto. A Prefeitura admite, então, que tem um cartão? Claro, você pode acompanhar aí no documento que a Prefeitura mostra. Ela mostra todas as irregularidades que a gente sempre apontou aqui na Câmara Municipal e que não serviram para a Prefeitura se mover. Em relação ao que está acontecendo agora, eu vou passar para a Luíde, porque eu quero aqui... Eu até poderia fazê-lo, porque ela já me contou algumas coisas e tal, e todo parlamentar tem direito a falar, mas eu quero deixar aqui para a nossa relatora da CPI. De você terminar, só mais uma palavrinha, Gabriel. Explica para a população o que é um cartel, o que significa um cartel. O que é um cartel? É quando você abre um processo licitatório em que, teoria, as empresas teriam que participar em mesma condição de igualdade e elas combinam entre si o jogo. Então, quais são as provas que elas combinaram entre si o jogo? As propostas encaminhadas para a Prefeitura foram todas feitas no mesmo computador. Isso já mostra que não havia concorrência. Era um jogo de cartas marcadas. Não só entre os quatro grupos que ganharam, mas também com os dois grupos que perderam. segundo indício que ficou muito claro, quando eles vão registrar a proposta no cartório, o intervalo do registro se dá com 15 minutos. Ou seja, concorrentes combinaram de chegar ali no mesmo horário e tudo mais. E por parte da Prefeitura, responsável na época era até a secretária Maria Caldas no governo ali em 2008, tudo isso chegou no envelope para a Prefeitura falando, olha, isso daqui vai acontecer, está tudo marcado, chegou para o Ministério Público e os agentes públicos na época deram de lado. E esse contrato vem desde 2008, do mesmo jeito, com o mesmo estilo, o Ministério Público pediu a anulação e a Prefeitura ficou, ó, anos sem fazer nada para só agora falar, não, vocês têm razão, têm irregularidades, mas, por favor, não façam nada a respeito. Isso, para mim, não é tolerância zero. Isso é reconhecer que você tem um problema, mas querer manter o controle, o problema. E aí, Ezequiel, não adianta você só aumentar a fiscalização e fazer as ações midiáticas, daqui a pouco o prefeito vai começar a andar de ônibus, fingir que ele está fiscalizando, chamar vocês para ver, olha aqui, eu fiscalizando. O contrato é ruim, o contrato como está não é positivo e essa Câmara Municipal também aprovou uma lei que permite ao prefeito a nulidade desse contrato. Então, assim, causa muita estranheza por que o prefeito tem essa relação tão próxima com alguns empresários de ônibus. Vamos lembrar que o prefeito é o responsável por fazer um outro contrato de ônibus, o da região metropolitana, ele era o secretário do governo estadual, a relação do FOAD com os empresários de ônibus é antiga e eu acho que não vai colar agora tentar chamar coletiva e fazer teatro dizendo que a tolerância é zero. Na verdade, zero é a paciência das pessoas com esse joguinho que não leva a lugar nenhum. Nós precisamos de medidas muito concretas. O vereador, já que o Gabriel trocou a bola para a senhora, eu queria que só me respondesse a pergunta que eu fiz para ele. Quem comanda o cartel das empresas de ônibus aqui em Belo Horizonte? Parece que são dois grupos, BH Leste e o outro que eu não estou me lembrando agora. Quem que é o dono dessas empresas? Se é o empresário que a senhora convocou aqui na CPI, inclusive só teve até que ir para a justiça para ele poder vir aqui. E uma segunda pergunta para a senhora, só que está entregando o relatório na sexta-feira, gostaria de saber se essa pessoa, o Rubens Leste, vai estar indiciado no seu relatório e quais crimes que ele vai estar indiciado ou se ele não vai estar indiciado. Assim, está muito cedo ainda para eu poder falar para vocês sobre os indiciamentos, que inclusive eu estou trabalhando agora no depoimento do senhor Rubens Leste. Agora, sobre quem que comanda o cartel em Belo Horizonte, eu acho que, eu não posso aqui dizer o nome, mas fica muito evidente as práticas sobre a fiscalização dos ônibus. Inclusive, eu como relatora fiscalizei alguns veículos e durante a fiscalização a gente via que percebia que havia atuação de alguém para não acontecer o recolhimento dos veículos. E aí, a gente fazia a apreensão de um veículo e no outro dia o veículo estava circulando. Então, a gente vê que tem alguns empresários que eles costumam sim ter ali uma regalia por parte da prefeitura. Mas, assim, não posso dizer o nome de quem seja. Você fala do consórcio? É o... Eu estou com o Rubens Leste. O Rubens Leste. O Rubens Leste que está o presidente. Isso mesmo. Não, eu não decidi ainda. Estou trabalhando até agora. Até neste momento quando eu desci é no depoimento do senhor Rubens Leste. Vereador Gabriel. Obrigado, vereadora. Boa tarde, presidente. Eu queria que você voltasse a falar sobre o projeto de resolução. Qual é a força desse projeto? Ele sendo aprovado aqui na Câmara de forma imediata a passagem pode voltar aos 4,50? E, caso haja essa aprovação e a passagem volte aos 4,50? Ainda há a possibilidade de uma busca judicial da Prefeitura, então, para tentar reaver a passagem? Pergunto isso para o público saber quanto tempo ele tem que esperar até que essa passagem talvez volte aos 4,50? A lei aprovada na Câmara Municipal é muito clara. A Prefeitura passa a ter o valor do sistema que, para 2024, é de 1,8 bilhão. E esse sistema é custeado por passagem e por subsídio. se você tem a diminuição do preço da passagem, imediatamente a Prefeitura tem que entrar com valor maior de subsídio para custear o sistema. E aí vem a grande questão, por isso que eu quero chamar o CETRA nessas audiências e marcar, para entender se esse sistema está orçado de maneira verdadeira ou se a Prefeitura de Belo Horizonte mentiu sobre o custo. em relação aos prazos são exatamente aqueles que eu te dei, mas como presidente da Câmara Municipal eu não tenho como ordenar colegas. O meu papel nesse processo vai ser um. Primeiro, vão ser dois, na verdade. Primeiro, nomear os membros que os líderes me indicarem, então vão ser cinco membros escolhidos por mim. No dia 7 de fevereiro termina o prazo de emenda, no dia 21 termina o prazo para indicação de membros. Imediatamente eu vou escolher. Aí o mais velho vai convocar a primeira reunião, eles vão eleger presidente e relator e vão trabalhar dentro de um parecer. Uma vez que esse parecer seja aprovado pela, se não for aprovado o projeto vai engavetado. Se for aprovado ele fica concluso em 48 horas para que eu paute aqui no plenário. E no plenário são 40 votando e eu fico ali presidindo, tendo 21 aprovando a passagem reduz-se imediatamente. E não adianta o prefeito chorar em relação a outra parte da balança. A passagem abaixa e o subsídio sobe. Não adianta dizer que ele não pode pagar mais subsídio porque vocês se lembram que essa era aquela grande quantidade de questionamentos que eu fazia em relação ao orçamento da cidade. O prefeito mentiu quando mandou para cá uma peça orçamentária, vocês se lembram disso, prevendo um valor de passagem e prevendo outro valor de subsídio sem estimar os custos verdadeiros do sistema. Então, assim, é muito visível que o prefeito quebrou a cidade. O FUAD quebrou a cidade, não está tendo recursos para fazer as coisas e não tem optado, Edson, investir em mobilidade. Porque a verdade é, baixando a passagem e subsidiando mais, é claro que você vai ter mais gente dentro do ônibus com a passagem mais barata e você manter o custo do sistema para que o sistema invista em novos veículos, em equipamentos modernos, porque, senão, tudo vai ficar sucateado mesmo, como o seu colega Eduardo Costa disse hoje na conversa de redação. Eu estava quase participando ali, pulando na conversa para concordar muito com ele. Vereada, eu queria perguntar três coisas. A primeira ainda relativa à questão do transporte. se existe alguma via depois que o preço da passagem baixasse, vier a baixar, de essa arrecadação ser, de alguma forma, devolvida, não sei se essa é a melhor expressão, porque, enquanto a passagem está mais cara, esse dinheiro está indo para algum lugar e aí o que se faz com isso? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda relacionada à questão do reajuste dos servidores, especialmente da educação, porque é um indicativo de greve, se eu não me engano, para o início da semana que vem e o senhor estava à frente dessa articulação com os servidores, se houve algum avanço, alguma coisa no sentido de tentar, talvez, evitar essa greve, essa paralisação. E a terceira pergunta sobre um assunto dessa semana dos fios, do recolhimento dos fios, que a Prefeitura disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal, se há alguma coisa, alguma novidade nesse sentido por parte da Câmara? Bom, a primeira resposta, sabe-se para onde vai o dinheiro, sim. Por conta da lei que a Câmara aprovou, você tem o custo estimado, a passagem paga vai para esse valor total que custeia o sistema de mobilidade e o restante é subsidiado pelo valor que vem da Prefeitura, no caso, quase 400 milhões de reais. Então, o valor da passagem está indo para o custeio e o prefeito está deixando de pagar subsídio. Então, uma vez que a passagem volte a cair, não tem como esse valor pago voltar no sentido em que ele fazia parte da equação que custeava o sistema. O que tem que acontecer é, uma vez que a Câmara aprove a redução da passagem, imediatamente a Prefeitura tende a aportar mais subsídio no sistema e tem que aportar de maneira verdadeira, considerando os custos, inclusive, da reposição de frota, porque senão, como eu volto a dizer, o sistema vai ficar sucateado e o cidadão não vai ter qualidade. Segunda pergunta que você me fez, lamentavelmente, a postura da Prefeitura é de muita intransigência. Nós tentamos diálogo a favor dos professores da cidade, mas não querem considerar o pedido dos professores e eu acho que por conta do prefeito a cidade pode presenciar um pouco de cenas que a gente não quer ver. Ou seja, acho que o prefeito está causando a possibilidade de uma greve na educação e depois de férias escolares que já tomaram todo janeiro, ao invés de o pai voltar, digamos assim, a ter mais foco no seu trabalho com a criança na escola, pode ser que o prefeito seja responsável por manter as crianças em casa mais tempo aqui em Belo Horizonte. Terceiro ponto, a tua pergunta é muito interessante para demonstrar o comportamento da Prefeitura. o vereador que é um dos mais atuantes parlamentares dessa casa criou um projeto de lei espetacular, ou seja, ninguém aguenta ver aqueles fios soltos que são inclusive um problema e um risco para o cidadão. A lei obriga a Prefeitura a cuidar daquilo, óbvio, está na cidade, a Prefeitura pode fazer, mas eu me lembro muito bem que isso foi o primeiro motivo de uma grande briga que eu tive aqui, ela não repercutiu tanto porque ela foi ali no cafezinho, porque todos os meus colegas votaram sim no primeiro turno, votaram sim no segundo turno e a Prefeitura resolveu vetar o projeto. E na hora que o veto chegou aqui na casa, vários que tinham votado sim, por pressão da Prefeitura, queriam votar não. E eu fui alguém que falei, poxa, mas isso não faz sentido. Se você aprova um projeto no primeiro ou segundo turno, por que depois aprovar o veto? Que é uma coisa que eu sempre lutei aqui. Deu uma bagunça danada ali e acabou que a articulação venceu e nós derrubamos aquele veto. A Prefeitura, ao invés de encarar que tinha trabalho sim a fazer, botar pessoas para resolverem os problemas dos filhos, não. Vai na Justiça e perde. Ou seja, o Tribunal de Justiça reconhece que a lei é válida. A Prefeitura podia se dar por satisfeita, mas não. Agora eles estão querendo ir no Supremo Tribunal Federal para não trabalhar. Isso é uma piada. Ou seja, ao invés de se mobilizar e gastar energia para resolver os problemas da cidade, a Procuradoria de Belo Horizonte está encabeçada por alguém que quer criar chicana, quer que há problema jurídico. Ou seja, isso é um problema. Vou até retirar a palavra chicana para ser muito respeitoso com o meu colega Hércules, mas eu acho que a Procuradoria está errada ao direcionar a sua energia ao brigar judicialmente, ao invés da Prefeitura, trabalhar aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, eu repudio essa ação do prefeito de ir até o Supremo para tornar o projeto do Braul inválido e continuar deixando a cidade com tanto de fio solto aí pelas ruas. Gabriel, você falou sobre o processo de cassação e eu queria te perguntar se você vê que esse processo pode causar uma dificuldade nesse primeiro semestre, pode causar uma obstrução nas pautas mais importantes ou se tem um consenso entre os vereadores em botar o reajuste vocês se lembram quando esse processo quando o primeiro processo começou no ano passado eu virei para todo mundo que não vai atrapalhar nada o andamento da Câmara e não atrapalhou. O que já vinha acontecendo era uma obstrução de vereadores independentes pelo não diálogo com a Prefeitura. Ok? E eu falei olha, a comissão tem algumas reuniões de manhã as sessões à tarde estão aí e eu já te coloquei a meta em fevereiro nós temos aí 26 projetos de lei prontos para ir ao plenário agora eu não tenho como pautar os projetos que ainda estão nas comissões mas vai ser o ritmo acelerado que a Câmara nunca viu quando eu cheguei aqui eram 700 projetos estamos com cerca de 100 então esse projeto esse processo de cassação é mais uma tentativa muito estapafúrdia vocês sabem de quem vocês sabem para que e não vai dar em nada. Presidente eu queria perguntar sobre o orçamento porque o prefeito comentou no fim do ano passado que a previsão orçamentária apontava para um déficit mas no fim das contas a cidade não ficaria no vermelho o senhor tem dito sobre os empréstimos que a prefeitura tem tentado pegar e também sobre essa frase que o senhor tem dito que o FUAD quebrou a cidade queria que o senhor comentasse essas declarações do prefeito sobre a previsão orçamentária e a diferença para o resultado que a cidade terá no fim do ano bom a depender da Câmara Municipal nós realmente faremos todos os esforços para que a cidade para que a cidade feche o ano no azul de fato se algumas mudanças ocorrerem se a gente apertar o cinto não vai não vai ocorrer da gente fechar com as contas no vermelho agora se a gente libera eu adorei uma frase dele não quando você quer investir você vai no banco e pede empréstimo pede se você tiver bem para pedir empréstimo não se você tiver no vermelho então a cidade ela tem que apertar o cinto para garantir que a gente não fique endividado além da conta o que é apertar o cinto não criar cargo à toa ou seja a ideia do prefeito em insistir na criação de mil cargos para ele nomear num ano eleitoral não me parece querer cuidar de Belo Horizonte parece ter outros fins muito mais eleitorais do que republicanos e públicos e ficar pedindo empréstimo sem dizer para onde o dinheiro vai e o que é pior utilizando a época de chuva como uma espécie de alavanca de pressão nos vereadores faz as contas comigo esse projeto chegou aqui ele falou agosto setembro meados do segundo semestre se ele tramitasse normalmente com muita velocidade quando a câmara quer colaborar dois, três meses ele estaria aprovado e iria para a papelada toda que obra teria começado agora em janeiro e ele ainda não explicou quais são essas obras de que maneira são como é que vão ser feitas então é muito difícil meu caro ser portador da bandeira da responsabilidade fiscal no Brasil sobretudo em ano eleitoral nós vimos aí o governo federal divulgando um valor assustador de um rombo Minas está passando por momentos muito complicados por uma dívida que só aumenta Belo Horizonte não pode ir nessa direção Belo Horizonte sempre foi reconhecida por um caixa azul e ele é que tem que explicar porque afinal de contas quando foi que a câmara recebeu nos últimos 10 anos um projeto prevê no déficit não recebeu então é só novidade que ele está mandando para cá e o que gera muito espanto porque a vida toda dele foi trilhada tendo cargos liderados a área financeira da gestão pública e lamentavelmente o FUAD quebrou a cidade mais alguma pessoal? já deu né? então beleza obrigado aí para vocês e amanhã estamos aqui às 3 da tarde espero um pouco mais de tranquilidade para a gente trabalhar esse ano